Música O mercado orgânico de milho no Brasil representa menos de 0,5% da produção nacional, mas encontra-se em franca expansão. No quadro Janela Rural, conheça esse sistema de produção que não utiliza insumos químicos e nem agrotóxicos e que respeita o meio ambiente e a saúde do consumidor. Música Um segmento em crescente expansão conta com mais uma empresa licenciada da Embrapa na comercialização de sementes orgânicas de milho. A Grãos Orgânicos, sediada em Fortuna de Minas, na região central de Minas Gerais, vem disponibilizando a variedade de milho BRS Caimbé, com foco no mercado brasileiro de produtos orgânicos. A empresa que comercializa sementes tem a certificação do IBD, Certificadora Brasileira de Produtos Orgânicos. Os processos de produção e multiplicação das sementes da variedade BRS Caimbé seguem as diretrizes da Instrução Normativa 46 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, por sua vez, estabelece o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção. Todo o sistema de produção do milho BRS Caimbé é orgânico, desde o preparo do solo até o armazenamento das sementes. A tradição da fazenda na produção orgânica vem de longa data, desde a década de 1990. Nós estamos aqui na Fazenda da Mata, cuja sede vocês vêm aí, é de 42, nossos 42. Esta fazenda, nós temos um vínculo familiar muito forte, porque ela vem de seis gerações na nossa família, que é uma coisa relativamente incomum. Nós aqui temos um cuidado muito grande de preservação, como os nossos pais e avós tiveram, em função dessa história muito rica. Estamos aqui há 150 anos. Isso nos levou, realmente, como uma decorrência quase que automática, à agricultura orgânica. Nós estamos, na agricultura orgânica, já certificados há cerca de 15 anos. E hoje produzimos sementes de milho e de feijão de porco, que são sementes orgânicas. O analista do escritório de Sete Lagoas da Embrapa Produtos e Mercado, Marcelo Dressler, diz que o produto é diferenciado, sendo o primeiro licenciamento da Embrapa para a produção e comercialização de sementes de milho com foco na produção orgânica. Eu acho interessante relatar um pouco dessa aproximação do senhor Carlos Tomás, da empresa Grãos Orgânicos, com a nossa unidade, até culminar com essa parceria, que é o licenciamento de cultivar de milho orgânico na Embrapa, que é justamente a modalidade ou processo através do qual a Embrapa autoriza produtores de sementes, credenciados perante o Ministério da Agricultura, para atuarem com cultivares desenvolvidos pela Embrapa. E é interessante que o empresário, o produtor de sementes, ele tem essa perspicácia, o conhecimento também desse mercado. E isso justamente a Grãos Orgânicos trouxe para nós. Por exemplo, para quem produz um leite orgânico ou uma carne orgânica, utiliza também o milho orgânico. Para produzir o milho orgânico, por sua vez, há necessidade de sementes de milho orgânica. E nesse processo que nós entramos, junto com a empresa Grãos Orgânicos. Então, é uma oportunidade, sim, que está se caracterizando cada vez mais no mercado brasileiro. Ainda podemos chamar de nicho, sim. Provavelmente, a regionalização seja o melhor meio também de atuar nesse mercado, com cultivar adaptado para cada região, para cada perfil de produtor de grãos de milho no sistema orgânico. Então, havendo outros interessados ou outros locais que possam ser desenvolvidos, a Embrapa está disponível para conversar a respeito, para dialogar, visando, obviamente, fornecer esse elo da cadeia, que são as sementes orgânicas também através de parcerias. A cultivar de milho BRS Caimbé foi lançada pela Embrapa em 2010. Apresenta ciclo precoce e é recomendada para as condições de safra e safrinha. Em ensaios conduzidos pela Embrapa, apresentou produtividade média de mais de 6.500 quilos por hectare em sistemas de produção convencionais, com o uso de insumos. Legenda Adriana Zanotto